Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à Horta do Dicham! Para quem não me conhece, meu nome é Amélie e você está aqui no canal, o melhor canal orgânico do Brasil e hoje vamos falar de adubo orgânico para flores. Como que você vai fazer com que suas plantas deem muitas flores? Ei, você que ainda não se inscreveu no canal, está esperando o que? Se inscreva! E desce o dedo lá no vermelhinho, inscrever-se e também ative o sininho para sempre você estar recebendo as novidades aqui da Horta do Dicham! Gente, então eu trouxe aqui uma forma fácil, econômica e muito simples que podemos utilizar. É um mix poderoso que eu apliquei aí na minha roseira! E tive aí, gente, um resultado fantástico! Eu vou mostrar para vocês como eu comprei essa muda aqui pequenininha. Você viu? Ela era hiperpequenininha. Plantei aí num vaso de 8 litros e ela já cresceu bastante, gente, e começou a dar flores. Essa daqui já está, olha, já está murchando, né? Já está fraquinha. E olha só, num cacho só, deu muitas flores. Tem muitos botões formando aqui e mais outro cacho aqui. E ela ainda, gente, ela está hiperpequena. E ela com esse adubo aí cresceu muito rápido também. Vamos aí preparar o adubo formador de flores. Eu tenho aqui já o adubo que eu já preparei, né? Que eu sempre estou utilizando aí nas minhas rosas, certo? Mas eu vou preparar aí junto com vocês, para você saber como vai preparar. Tem aqui nesse potinho os ingredientes principais. Vou mostrar, tá? E vou mostrar para você. Esses granulados aqui é o esterco de galinha, tá? Você pode não encontrar dessa forma, tá? Mas você pode utilizar esterco de galinha ou esterco de gado. Um dos dois, ok? Aqui nós temos a farinha de osso, olha. Uma quantidade menor do que o esterco, tá? Aqui nesse pedacinho aqui, gente, eu tenho o pó de carvão. E esse maior aqui é a borra de café. O café que você cola e aquele pó que sobra, você seca e faz aí o adubo, tá ok? Do pó de carvão, eu já postei um vídeo falando de todos os benefícios. Mostrei como se utiliza, como se faz esse pó de carvão e o resultado que eu obtive na horta. Então, não deixe de assistir que eu vou deixar aí no iCard, tá? E também, fora esses daqui, eu vou utilizar aqui a farinha da casca de ovo, né? Esses pedacinhos aqui é que caiu um pouquinho de outros adubos, tá? Mas é a farinha da casca de ovo. Esses ingredientes aqui, eu coloquei aqui dentro dessa garrafa pet e coloquei aí, gente, em torno de um litro de água, tá? Eu já homogeneizei bem, deixei ela dissolver toda a vinda aqui dentro, certo? E já deixei durante sete dias, tá? Aí, ele vai fermentar. Então, você vai deixar um pouquinho de estampado aqui, porque ele forma um pouquinho de gás, que é só em um gás, né? E ele vai fermentar isso aqui, certo? Agora, pra gente utilizar esse produto, eu não vou utilizar puro desse jeito. Por quê? Vai estar meio concentrado, tá? Então, as raízes vão sofrer se eu colocar um negócio tão concentrado desse. Então, eu vou ter que acrescentar aí, acrescentar água, né? Até dois litros aí de... na garrafa pet, ok? Né, gente? Então, é só misturar esses adubos até metade da garrafa pet, homogeneizar, dissolver, deixar sete dias. Agora, você acrescenta água até encher aí a garrafa pet. Gente, nós vamos homogeneizar muito bem, tá? E nós vamos aplicar na rosa. Mas, Amélia, você não tá esquecendo de alguma coisa aí, um ingrediente? Não, 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 não. Não esqueci, tá aqui a casca de ovo. Eu só não coloco a casca de ovo aqui dentro, porque ele vai ficar lá no fundo, né? Eu acho que não tem necessidade. Nós vamos aplicar ele separado. Pra quem que serve a casca de ovo, então, gente? A casca de ovo, ela é 95% formado de cálcio, né? Carbonato de cálcio. Então, as plantas, elas vão absorver o cálcio e vão fazer, fortalecer aí o caule lenhoso da roseira, né? Esse caule, ele tem que tá firme, tá bom? E aqui dentro, nós temos aí uma bomba potente, né? Que nós temos o nitrogênio. O nitrogênio, ele vai fazer com que as folhas das roseiras fiquem bonitas, certo? E cresçam bastante. Então, eu quero que esse vaso de rosas fique cheio. Então, eu tenho que dar nitrogênio pra ela, certo? Preciso também do fósforo e do potássio, que fazem aí florescer as flores das rosas, né? E deixar elas bem bonitas, viçosas. Isso é o fósforo que faz e o potássio também, tá? E nós temos no carvão vários micronutrientes de que a planta precisa, né? Pra fazer tudo que ela precisa fazer, tá, gente? Né? Fotossíntese, precisa melhorar as trocas gasosas, não é? Então, pra isso, nós colocamos o carvão lá dentro, tá? Amélia, mas e a borra do café? Pois é, a borra do café, ela contém bastante nitrogênio. Além do nitrogênio, ela contém também o manganês e o magnésio. Uma pequena quantidade, tá? Né? Mas, ele vai fazer muito bem pra planta. Pro nitrogênio, a folha das roseiras, das plantas de qualquer planta. Ela fica bem bonita quando você utiliza a borra de café. E também, gente, quando você coloca a borra de café no seu adubo, né? Ela vai se incorporar na terra, certo? E vai afugentar um pouquinho as formigas. Principalmente, nas roseiras, você pode ver que vem formigas. E vem muito pulgão também nas rosas, né? Quando a rosa pega pulgão, aí lá, vem as formigas, certo? Então, quando você aduba com borra de café, evita um pouquinho aí das formigas, tá bom? Por isso que nós utilizamos aí a borra de café no que nós vamos adubar. Vou virar esse vaso aqui, porque ela tem um espaço que tá meio vazio. É que tinha plantado uma outra coisa aqui, era o manjericão que eu tinha plantado junto. Eu tirei, porque o manjericão, ele cresce muito mais rápido do que a rosa, né? E acaba prejudicando ali. A rola é muito importante, tá? Pra manter sempre a umidade do solo e também pra criação de micro-organismos benéficos ao solo aí, tá? Agora, eu vou colocar aqui, gente, vou fazer um suco, né? Um sucozinho, abrir um pouquinho, tá? Você vai jogar um pouquinho, olha, da casca de ovo, certo? Não sempre assim, envolvendo aí da rosela, certo? Aí é só fechar. Nós vamos fechar a terra. Afofou a terra, fica tudo certo. Aí, do outro lado também, vamos tentar colocar um pouquinho aqui, né, gente? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas quando eu tiro essa camada morta, tem muitos, muitos bichinhos que estão fazendo decomposição, tá? E elas não são pragas, tá? Elas ajudam a melhorar a qualidade do solo. Então, não se preocupem com ela. Ai, meu Deus, quebrei aqui. Aí, fecha. Agora, vamos adubar aí com essa bomba potente de formador de flores, olha. É só jogar, né, em torno da planta de 15 em 15 dias, tá, gente? Aí, sim, né, ela vai ficar sempre bonita e totalmente florida. Hiper simples, não é, gente? Vocês façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender, tá? Esse é um adubo hiper poderoso aí pra sua horta e para o seu jardim. Quem assistiu até o final, gente, coloca aí hashtag meujardimflorido. Espero vocês até outro vídeo. Tchau, tchau!